Qual o tamanho do problema do Botafogo para esse jogo de volta no Morumbi, onde o São Paulo costuma ser muito forte nas Copas? GV, o problema é grande, mas eu não vejo nenhum bicho de sete cabeças não, porque o São Paulo vai ter que fazer no Morumbi uma coisa que ele não se propôs a fazer no Newton Santos, que é atacar. Porque eu acredito, dentro do Morumbis, o São Paulo não vai ser tão passivo com relação a ter a bola, a querer vencer a partida. O São Paulo fez o máximo que pôde para não tomar o gol e também tem mérito do Botafogo com relação a isso, porque o Botafogo é uma equipe que ataca, ele tem as linhas muito próximas e ele ataca pronto para se defender. E a recomposição do Botafogo é muito boa, o comprometimento que o Arthur conseguiu colocar nesses jogadores com relação à ideia de jogo de que todos podem atacar, mas que todos têm que defender, faz do Botafogo muito forte nesse quesito. Só que pecou um pouco na finalização, o próprio Arthur falou isso, não tivemos a competência para poder colocar a bola dentro da rede. É ruim, é ruim, porque se não fosse ruim o fator caso seria insignificante nas Copas, mas tem totais condições de ir para São Paulo e vencer esse jogo muito, não muito tranquilamente, mas sem nenhum bispapão, não tem caça às bruxas, o Botafogo foi muito melhor. Foi um amasso que eu não vejo há muito tempo acontecer em um jogo de Libertadores. Ah, tá, de Libertadores, que eu ia falar, se assiste o Botafogo Flamengo, atropelo, Thiago, o tabu foi feito para quê? Para se quebrar. Muito bem. São Paulo ainda não perdeu nessa Libertadores no Morumbi. E aí, muda alguma coisa? Como diz Tadeu Schmidt, sabe o que isso quer dizer? Nada. Nada, exatamente. Eu acho que se tem um time que pode fazer isso é justamente o Botafogo. A gente vem falando do Botafogo já tem um tempo, até pela superioridade que ele vem criando em cima das outras equipes, e eu acho que hoje é fácil afirmar que o Botafogo joga o melhor futebol do Brasil. O volume do Botafogo no ataque, as condições que ele queria... Na defesa também, diga-se de passagem. O Alexandre Barbosa está na defesa, então tem volume na defesa e no ataque. Desculpa, eu precisava falar, gente. Você anda impressionado com isso. Você anda meio impressionado. Tem um pôster na parede lá de casa dele. Eu acho que com as chances que o Botafogo vem criando... É claro que o jogo, como o Fernandão disse, lá em São Paulo vai ser um pouco diferente. São Paulo vai ter que criar, até pelo poder da torcida, a pressão que tem. Precisa tentar construir esse jogo. Eu acho que não se entra em campo jogando em casa, em umas quartas de Libertadores, pensando em levar uma partida para os pênaltis. Até o torcedor vai reclamando. Exatamente. Então eu acho que São Paulo vai ter que propor o jogo de alguma forma. E é aí que o Botafogo vai achar espaço para conseguir um gol. Eu acho que se eu tivesse que fazer uma aposta hoje, eu apostaria que o Botafogo vai classificar. Eu vou te falar, eu confesso que eu estou bem na dúvida. Porque assim, eu consigo ver um São Paulo muito forte dentro de casa, nas Copas e tal. Mas esse time do Botafogo é um negócio maluco, pô. É um negócio maluco. O volume... Vamos nós voltar para o volume, a quarta série. Mas o volume no Botafogo é brincadeira. Eu fiquei prestando muita atenção ontem, Fernando. Naquilo que você e o Fabiano Bandeira, um abraço para o Fabiano, falaram sobre não guardar posição. Do meio para frente é um sururu. É dedo no olho, gritaria para lá e para cá. E os caras são muito bons, cara. São muito bons, GV. E você vê que é uma... Não é um sururu desorganizado. É um sururu organizado. Porque é verdade. Porque ele aproxima os caras. E ele deixa o lado do campo para os laterais que são muito bons. Ontem o Vitinho desceu o cartão de visita. Que jogo esse rapaz fez. Não só ofensivamente, como defensivamente. Mas a gente faz uma pergunta. Você que conhece a galera do scout aí. Sim. Pô, como é que os caras do Botafogo conseguem descobrir esse tanto de gente que vem jogando muito e um monte de time aí traz os caras com a chuteira trocada no pé? GV, eu não duvido que o trabalho do Rafa Rezende, que está lá no Botafogo fazendo um trabalho incrível com a galera do mercado, da parte do scout. Só que existe também o fator querer ir. Pô, Igor Jesus, Almada, Vitinho, Gregorio. Eu estou falando sem glamour. Porque hoje todo mundo quer vir para o Botafogo. Tem esse diferencial. Tem muitos times que podem ter um bom trabalho de scout não querendo diminuir o Botafogo. Não, porque é incrível. O que eles fizeram com o Igor Jesus, eu fiquei sabendo que ele teve até uma proposta para sair de 10 milhões de euros sem ter estreado. Sabia disso? No Botafogo? No Botafogo. Ele foi contratado, ele veio livre para o Botafogo, todo mundo sabe disso. E ele teve uma proposta de 10 milhões para o Botafogo sem estrear. O Texter ia botar 60 contas no bolso? Sem fazer nada. Entendeu? É muito mais tranquilo ter dinheiro. O cara com dinheiro é muito fácil. Não, não quero 10 milhões de euros. Não sei como é isso. Não quero 10 milhões de euros. Mas entender que o Botafogo tem feito um trabalho muito legal. O Texter tem que levar todos os méritos com isso em relação ao trabalho do Botafogo. Porque não é só ser líder, não é só ter dinheiro. É você conseguir construir uma equipe que faça um trabalho de acordo com o que você quer para o Botafogo. E olha o que ele falou. Pode continuar falando, que é em cima do dia... Pode dar a tela para mim, José. Porque ele quer um Botafogo competitivo e no topo. Ano passado, aconteceu o que aconteceu. Só que se você for para o lado empresarial, GV, você consegue entender que o Botafogo, no ano da SAF, Sul-Americana, no ano seguinte, Libertadores, para você entender que está evoluindo. E dizem que dinheiro não traz felicidade. Para quem? No futebol, leva. Boa tarde. Olha o que o John Texter falou. Cadê? Depois do ano passado, ninguém pode estar confiante. Eu sinto... Eu queria saber fazer aquela voz dublador, sabe? Da canal. Eu sinto que somos um time melhor. Acho que temos mais equilíbrio. Está tentando. Acho que soubemos lidar com as oscilações. Eu não acho que os altos e os baixos sejam tão extremos agora. Em um dia ruim, somos melhores do que em vários dias bons do ano passado. Talvez isso nos dê um título, uma Copa. Eu sinto que esse clube vai competir por títulos. Vamos vencer um, em breve. Não sei se este ano ou no ano que vem. Vamos competir por um longo tempo. Lendo nas entrelinhas, Thiago Carvalho... Você também responde essa depois do Thiago. Segura esse negócio de livra de coach aí, essas coisas. Não sei se esse ano ou ano que vem me pegou um pouco. Eu acho que não. Você consegue perceber que ele está tentando meio que educar o pensamento do torcedor? Porque o torcedor do Botafogo há muito tempo ele vinha sofrendo. E aí ano passado, quando ele cria uma expectativa de poder vencer o Campeonato Brasileiro, primeiro ele deposita todas as fichas naquilo. E há uma frustração muito grande quando isso não acontece. Acontece que o trabalho do Textor é muito regular. Ele continua reforçando o time sem deixar cair, sem deixar baixar a cabeça para esse ano. Provavelmente quando terminar o ano ele vai encontrar lacunas para reforçar para o ano que vem também. E ele vai trabalhar isso ano a ano. Então ele está criando uma mentalidade do torcedor também de que em algum momento esse título vai acontecer. E é com o trabalho que acontece. A gente fala sempre sobre isso. Que tem que ter um trabalho, tem que ter ali um equilíbrio para que isso aconteça. E o Textor está fazendo exatamente isso. Então se a gente criticar esse tipo de fala do Textor ou esse planejamento que ele está criando junto com o torcedor, a gente está indo de contrário àquilo que a gente sempre fala. Então assim, ele está mostrando para o torcedor que esse título ele vai chegar. Então ele só está deixando uma brecha ali de que se não acontecer esse ano, ano que vem vai vir. E se não for no próximo ano, vai ser no outro. Mas que esse título vai acontecer. Com esse tipo de trabalho o Botafogo vai ser campeão em breve. Não, é óbvio. E uma coisa, são coisas diferentes. Probabilidade e possibilidade. Quando você bate muito na final, quando você chega muito próximo de ganhar o título, a probabilidade de você ser campeão aumenta muito mais. Com certeza. Porque possibilidade todo mundo tem. Mas quando você está brigando, 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 uma hora você vai ganhar. É isso. E com relação à empresa, o Textor é um empresário, ele não está fazendo isso só porque ele... Acredito que hoje ele ama o Botafogo, mas quando ele chegou ele veio para fazer negócio. É uma empresa, a gente tem que entender isso muito bem. E o Botafogo está dando lucro. Está dando lucro com relação à performance. E uma hora vai ser campeão. O Arthur falou uma coisa na coletiva muito interessante. Que alguém perguntou e falou de fracasso para ele. Estava na coletiva do Arthur, não. Não, da Tati. Da Tati. Com relação a fracasso, ele falou. Fracasso, não. O jogo de hoje foi uma desilusão. Porque tem uma diferença, GV. Porque quando você fala de fracasso, a galera tende a levar para um fracasso coletivo. Um fracasso com relação ao objetivo final. Não, desilusão, quando ele fala, ele fala que eles fizeram tudo para conseguir e tiveram uma desilusão de não fazer o gol. De não conseguir vencer o jogo. Apesar de que está empatado. O Botafogo entra e classificado. O Botafogo está passando pano. O Botafogo? É óbvio que não, pô. E ninguém. Eu passo pano. Olha, não vou falar para você onde eu passo pano não, porque tem criança em casa. O senhor está passando pano? Desilusão é amorosa, irmão. Não. Mas é só amorosa? A palavra desilusão só serve para amor. Jura? Só para amor. Fracasso talvez seja too much. Jura? Quebra de expectativa. Também não, porque teve uma incompetência ali. A gente fala que futebol é eficiência. GV, mas qualquer tipo de incompetência pode causar uma desilusão em qualquer coisa. Desilusão é amorosa. GV, mas qualquer tipo de incompetência pode causar uma desilusão em qualquer coisa.